O que é que eu falei com cê jacareca? A lagoa é de secar A roda de verso é quando várias pessoas se reúnem E elas começam a cantar e dançar Pode ser também sentado Meu nome é Marlide Jesus Costa Eu sou lavradora Sou cantadeira de verso Sou bordadeira Sou tingideira Sou parteira com muito orgulho Meu nome é Maria Aparecida Sou da comunidade de Kutum Sou batuqueira Sou cantadeira de verso Sou agricultora Sou tingideira Sou bordadeira O batuque começou foi assim Há muitos anos atrás Deus da minha adolescência Que tinha as folias de reis e do divino Aí a gente ia e a gente cantava roda E as meninas dançavam, batucavam O batuque é uma dança que veio dos negros pro Brasil E juntou-se com a cantiga e dança dos brancos O batuque ele era dançado nas noites Depois que as pessoas trabalhavam Eles iam comemorar, né? A colheta ou a capina da roça, né? Ou a plantação E eu aprendi a cantar com meu pai Que ele é um grande cantador de verso E também de batuque E eu aprendi a cantar desde criança Quando a gente ia trabalhar, plantar, capinar, colher E o batuque ficou aquecido por um tempo E nós resgatamos o batuque novamente A gente começou cantando e jogando verso de novo Que é uma cultura que já existia Mas tinha dado uma morrida, né? Aí a gente começou batucando e cantando e jogando verso Quando a gente tá no tingimento, a gente joga verso Quando a gente tá bordando, a gente joga verso Não te dou meu coração Porque eu não posso tirar Adeus, adeus, meu anjo, meu coração Me dá um abraço, meu anjo, um aperto de mão Sou bordadeira com muita emoção Nos meus bordados eu expresso a gratidão E o bordado pra mim é muito importante Não só pelo dinheiro que eu recebo Pela peça que eu faço Mas o bordado pra mim é uma terapia É onde você esquece alguns problemas Meu nome é Angélica Sou bordadeira do costume Aprendi a bordar desde criança Com a minha mãe e também com o grupo Pra bordar uma coisa maravilhosa Uma coisa que me deixa feliz Quando você tá triste, você alegra Distrai a cabeça E ainda fico mais feliz ainda Quando a gente faz uma peça Que uma pessoa recebe Que a pessoa fica feliz Que você vê aquela enorme gratidão Aquilo é maravilhoso Meu nome é Cida Desde os oito anos de idade Eu comecei a trabalhar na lavoura Eu aprendi a trabalhar com sete, oito anos Meus pais já levavam a gente pra rota Aí eu cresci na lavoura Por isso que eu sou apaixonada pela terra Meu nome é Silvana Eu sou bordadeira Sou mãe de três filhos E sou agricultora Trabalho na roça Pronto milho Mandioca Feijão Andu Quiabo Abóbora Um pouquinho de amendoim Machicho Essas coisas assim Aqui a gente planta Pro nosso próprio sustento Milho Feijão Andu Feijão gurutuba Abóbora Amadoinhas Várias cimenteiras de planta Do dia a dia Outras pessoas criam gado Porcos Galinha Faz queijo Faz requeijão Manteiga de garrafa Ser a mão mesmo Porque senão não consegue fazer Poeira 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 Levantou Se eu puder Poeira Eu fui no samba De dia Encontrei Com dona Maria O samba Tava tão bom Feu do jeito Que eu queria Eu tenho muito orgulho Do meu trabalho Trabalhar na zona rural A gente plantou Não conseguiu colher A chuva foi muito pouca Seca aqui é longa Porque tem hora que para de chover Assim Mês de março Aí a gente só vai ter chuva em novembro Porque a gente planta o milho Só que esse ano a gente plantou Quando foi dezembro e janeiro Não foi chuvoso Esse ano o milho mesmo A gente não vai colher nada Então foi uma seca muito bruta Há dois anos a gente está plantando Mas não está colhendo Quase nada Porque a chuva falta na época Aí acaba que as coisas não vingam Antes o mantimento Dava para você atravessar De um ano para o outro Às vezes você ia colher A próxima safra Você ainda tinha milho no paiol Mas de uns anos para cá Não está tendo nem Para tratar das galinhas Está dando muito pouco Para dividir a chuva Que a gente está tendo Muita pouca chuva Aí quando chega na hora Da roça vingar Que está na florada A gente perde tudo com sol Porque o sol aqui é muito quente E a planta acaba não aguentando São Rafael Que morou em cima da céu Pede meu Jesus Cristo Para mandar chuva na terra Pede meu Jesus Cristo Para mandar chuva na terra Chuva na terra É um pão que nos consenta Chuva na terra É um pão que nos consenta Pede meu Jesus Cristo Minha Senhora da Conceição Perdi meu Jesus Cristo Minha Senhora da Conceição Que do céu eu quero a chuva E da terra eu quero a chuva E da terra eu quero o pão Que do céu eu quero a chuva E da terra eu quero o pão Bananeira bananeira chora Chora bananeira Desce o amor Que menina bonitinha Que vai ser minha punhadinha Nós dos é de combinar Igual a faca na bainha Igual a faca na bainha Chora bananeira Bananeira chora Chora bananeira Desce o amor Embora Chora bananeira Bananeira chora Já trabalhei no garimbo Trabalho na roça E sou mãe de família Tudo que a gente vai fazer E que eu gosto de fazer Está relacionado à terra É as plantas de horta De roça É para mexer na casa Também gosto Então não seria ninguém Sem a terra Para mexer na terra É a coisa que eu mais gosto de fazer Tudo que eu conheço Tudo que eu consumo na minha casa Vem da minha hortinha Graças a Deus Abóbora O chuchu E a couve Aqui na horta eu tenho couve Cebola Armerão Pimenta Tenho machixe Salsa Tempero Mil Uns pezinhos de mil Tem alface Couve Repolho Tomato Cheiro verde A salsinha A cebolinha Olha que lindeza Ele é docinho Tem o gondor Pés de pimentão Esse é raia Aguardo Aguardo qualquer doce Ela é boa de beber Quem tem o amor que eu tenho Carinha a horta Pra que Eu choro pra morrer A horta sempre começa nesse mês agora De fevereiro até novembro A gente tá tendo verdura E depois quando começa a chover As folhas não aguentam Leva eu Lira do soldado Eu também quero ir Lira do soldado Na subida da ladeira Lira do soldado Tenho medo de cair Oh leva eu O jardim que eu plantei Lira do soldado Foi pra meu amor sentar Lira do soldado Meu amor não senta nele Lira do soldado Beijar por rei pra beijar Oh leva eu Leva eu Lira do soldado Eu também quero ir Lira do soldado Na subida da ladeira Lira do soldado Tenho medo de cair Oh leva eu Lá de trás daquela serra Lira do soldado Tenho caminho que vai pro céu Lira do soldado Eu conheço meu amor Lira do soldado Pela fita do chapéu Oh leva eu Isso aqui é levante Uma erva maravilhosa Aí o chá do levante é só Pôr o ramin na xícara E despejar a água Pervendo em cima Se você quiser endossar Com um pouquinho de mel Você endossa Se não quiser Pode ser que tem doce mesmo E colocar um pouco de enxúnia Que é muito bom pra despeitorar A enxúnia é da tirada da galinha Aquela banha amarela A pessoa tira e põe pra fritar E coloca num vidrinho Aí quando for fazer o chá É só pôr umas gotinhas E dá a pessoa pra tomar Morre Muito bom pra despeitorar Amadurecer a gripe Tem algumas coisinhas que a gente usa Da medicina pra gente fazer um chá Eu sinto que eu tô bem Assim aborrecida E eu faço o chá da folha Dessa planta aqui Que chama alfazena Na horta lá tem Bacideira de capim Pra fazer o chá A poejo Bacideira de vara O primeiro chá que é dado pra criança É o chá de poejo Quando o bebezinho nasce Eu tenho um Dá umas peruquinhas na pele Que chama bretoeja É também pra tosse Pra descarregar os peitos Da criança Qualquer pessoa pode estar tomando É calmante É um chá muito saboroso Meu canarim tá voando tá Meu canaro é pequeno e não sabe a voar O fonte eu uso muito também pra falta de ar Essas coisas De gás preso Essas coisas E é calmante também Muita gente vem aqui pegar também Me pede pra ensinar Pra dar pros meninos E a horta Eu uso pra benzer a horta O manjericão também Eu uso pra fazer limpeza no corpo Isso aqui é um plantinho da andu Que a gente come E a mancinha A gente pega Três folhinhas dela Dá pra benzer Pra tirar Os vejados E a mancinha dela E a mancinha dela É a mancinha dela A gente pega Trabalho na rocha, sou agricultura, gosto de enfiar, gosto de tecer, que aprendi aqui em Tocorrosi. Minha avó era tecelona, mas não tinha tempo de eu aprender, porque eu vivia no mato. Eu aprendi a trabalhar no mato, a trabalhar na rocha. E sei vencer de oiado, porque minha tia me ensinou. Meu nome é Ana e eu, deus deus pequena, que eu mexo com fiação, escoroçação do algodão, porque era o cívico ter gente de primeiro, né? Era escoroçar, as mães ensinou, escoroçar o algodão, bater, fiar. Aí, terceiro, um dia, depois deu grande, a comadinha Senna me ensinou. Mas esse cívico ter escoroçar e fiar em deus de pequena. As primeiras coisas que as mães ensinavam, né? Não era com uma janela com uma janela, era fiagudão, né? O que eu pedi a benzer é com uma veia que chamava orida. É, porque eu cujo de oiado e de quebranta. Se gente benzer com ramo de pimenta, com galho de pimenta, quem pôs o oi fica com os oi ardendo. E se gente benzer também com marotas, fica com os oi espinhando quem pôs o oi. Aí, eu gosto de uns raminhos bem simples pra poder curar, porque talvez a pessoa não põe o oi pro gosto, né? Mãe, o que é benzer? O que é benzer? A gente benzer é a pessoa que tá com um olhar pro outro. É que chama o olho doido. Roda morena, eu também quero rodar. Nunca vi quem tem amor, difícil e sem não chorar. Amanhã eu vou me embora, eu não vou me embora não. Quando eu faço o que eu lavo, meu coração não vai não. Roda morena, eu também quero rodar. Nunca vi quem tem amor, difícil e sem não chorar. Foi a da bananeira balança e eu quebrou o meio. Vou buscar meu papagaio, que tá doido que não tem. Vou buscar meu papagaio, que tá doido que não tem. Eu saí da praça em São Paulo, tá ficando tão invisível. As moças sem namorado e as mulheres sem o marido. E a da bananeira balança e o pedro não tem. Vou buscar meu papagaio, que tá doido que não tem. Tô aqui tirando o bar pra passar na fornalha e no forno. Esse bar aqui é um bar cinza, só que na comunidade também tem o bar vermelho e o bar branco. Como eu costumo mais tirar, o bar cinza. Esse bar aqui, a gente tirava muito de primeiro. Passar nas casas que eram feitas de adobe, de enxumento. Eu aprendi com minha mãe. A gente passava o bar na casa. Passava por dentro, por fora, no chão. E foi ela que me ensinou a mexer com barro. Ficar buscando, passar na casa. E foi por isso que eu também gosto. Porque a gente gostava de ver a casa bem limpinha, né? Era uma casa simples, mas era muito assiada. E é com ela que eu aprendi. Escolher o melhor bar, que não tem areia. O bar tem que ter liga pra durar bastante tempo na parede. Hoje em dia a gente segue essa tradição de tirar o bar. Mas mais pra passar na fornalha, forno. Porque já não existe mais as casas feitas com adobe e de enxumento. O bar é de acordo com o que você quer. Tem várias as cores, né? Tem branco, tem amarelo, tem vermelho, tem rosado. Aqui nós já encontremos as duas cores. Que essa aqui já é mais... Amarela mesmo, nem um tom amarelo, mas... Esse é mais claro. Aí, ó. Já encontrei uma vermelha aqui também, ó. A gente já pode fazer uma tinta vermelha. Eu aqui tô tirando um bar levemente azul. A casa fica com cheirinho gostoso. E sem contar que é muito divertido buscar bar. Aqui é o bar que já foi tirado. E eu vou colocar água nele. Depois que eu coloco a água, eu não posso mais mexer com esse bar. Porque senão ele vai ficar duro. O bar já tá no ponto. Esse aqui é o forno que eu faço. Pitandas, né? Que é biscoito de goma, de madioca caseira. Biscoito doce, de goma de araru. E aqui eu faço bolo de fubá. Bolo de milho. Esse forno aqui dá pra fazer qualquer tipo de quitanda. E é um forno tradicional da região, que é o forno de bar. Esse ano é de seca, como é que nós vamos casar? Nós vai namorando até o ano acabar. Não perde o calor, porque as trincas do forno fica tudo fechadinha. A gente utiliza o ram, porque ele dá um cheiro e um sabor especial na quitanda. É só na varredura do forno que a gente usa o ram, né? De preferência, o ram de chá-peixe. Que tem aqui na região. Quando a gente vá, deixa um cheiro bem bom. E a quitanda fica mais cheirosa e mais saborosa ainda. Esse é um biscoito como se fazia antigamente. E é o biscoito tradicional da comunidade que a gente fez a vida toda. Tá ficando pronto, mas o noivo não chegou não. Meu beija-flor voou na terra dos gavião. Falei pra meu beija-flor voar aqui na minha mão. Meu amor foi pro São Paulo no caminho se assentou. Se eu soubesse onde era, mandava plantar flor. Tô fazendo biscoito para fazer a função. O biscoito tá ficando pronto, mas o noivo não chegou não. A barra do sisui eu vi jacaré gemer. Como é que ele gemou e tornou revirar o iá. Como é que ele gemou e tornou revirar o iá. Comprei um vestidinho que custou miliquinhas. Cada vez que eu usava ele arrumava um casamento. Você quer que a rosa cheira, põe ela segunda-feira. Põe na mão do meu beijinho pra cheirar a semana inteira. Meu nome é Maria Emília, eu sou agricultora. Eu sou Olária, sou também agricultora. Esse aqui é um pé de algodão. E esse aqui é algodão já colhido. A gente prepara a terra, faz o plantio da semente, faz a colheita em pequena quantidade. Depois que colhe o algodão, a gente limpa o algodão pra ficar preparado pra ir para o descolaçador. A gente leva pra manta com as flechas e bate. E aí E aí E aí Quando a gente bata o algodão, ele fica pronto para afiar, ele une as fibras para se tornar fio. Minha mãe afiava, aí ensinou nós, nós prendeu e levava nosso pomado para plantar o algodão. Até hoje eu tenho algodão plantado e até hoje eu estou igual ela me ensinou. Até hoje eu planto algodão, eu ponho, eu escaroço e bato. Deus de pequena aprende a afiar com os 8 anos, aí escaroçava o algodão, aí a gente afiava o pavio, afiava a linha, aí vendia para poder comprar as coisas para dentro de casa e também para o consumo de roupa de cama, cobertor, colchão. Porque na época era muito difícil para a gente conseguir o dinheiro para comprar na loja. Então tudo que a gente usava era saída do algodão, extraída do algodão. Então é uma tradição de família que a gente carrega para sempre, né? Eu estava na peneira, eu estava na peneira, eu estava no namor, eu estava na peneira. Feminino bonitinho, camisinha azul marim, eu não levo você para o céu, porque não sei do caminho. Depois da meada pronta, você vai preparar o fio para receber o tingimento. Porque antes você vai lá na mata, tira a casca da arueira, de tingui, de angico, tem a casca da cebola, tem o murici do cerrado. Mamãe, agora explica como é que tira sustentável a casca. Tem que tirar assim, bem por cima, essa casca, por cima, não pode fumar na madeira. Para que essa árvore recupere rapidinho, dentro de um ano, tudo isso aqui vai estar coberto de novo. Nós estamos batendo a casca, que já foi retirada da arueira, para melhor extrair a tinta. A gente coloca numa vasilha, coloca água, deixa de molho, cozinha essa casca. A gente está mergulhando o tecido na água de arueira. A gente pode opinar para colocar ele lá no fogo, ou pode deixar aqui mesmo, porque essa água está bem quente. A mutuca é miudinha, danadinha, para morder. Quando ela morda, a gente vai enxando até morrer. A ré da gente, a mutuca é vem. A ré da gente, a mutuca é vem. A ré da gente, a mutuca é vem. Até no catar o algodão do pé, até escrofar ele, para ele chegar na roda, já é um processo bem grande. Eu faço por amor, tem muito amor. Eu sou uma pessoa que eu nunca saí para fora, para trabalhar longe de casa, conheço cidade grande. O único lugar mais longe que eu já fui, é no Belo Horizonte. A gente tem que valorizar a nossa cultura. E para mim, eu só me orgulho de morar nesse lugar. E é isso, estou na luta aí. Eu vim aqui nesse rio, onde a gente lavava roupa, louças, tomava banho. Era a única água que a gente tinha naquele tempo, porque eu era criança. A minha mãe me ensinou a lavar roupa nesses espaços que a gente chama de caldeirão. A gente pegava água para o costume, era aqui no rio também. A gente furava um buraco na areia, que a gente chamava de cacimba, que era onde a água fria estava e saía limpinha para a gente estar pegando. De criança era muito bom, o divertimento das crianças era a natureza. Eu aprendi a virar com meu pai. Eu ia para o garimpo com ele, era com ele, era com a mãe. Cacava a areia, né? Uma hora a gente trabalhava de manhã, mas a gente trabalhava assim, era com... Era com inchada, carombé, peneira, peneirão, essas coisas. Mas eu agradeço muito a Deus por isso, por eu ter aprendido, ver limpar, cuidar da roça, da horta. Com eles, muito com eles. Porque a gente estudava e aí nos períodos das aulas, né, a gente ia para a roça, trabalhar na roça, no garimpo. Foi um bom tempo assim, mas era muito bom mesmo. Não tinha tempo nem de brincar. Era brincar com a inchada e a peneira. Mas era muito bom. Eu fui no samba de dia, encontrei com a dona Maria. O samba estava tão bom, deu do jeito que eu queria. Poeira, poeira, poeira. Aí começa. Eu sou rosa, já fui trabalhar na roça, parteira, bezedeira, fiadeira do algodão, tecedera de pano. Galinha de doze pinto, ela se escapou, te veja. O amor de muitos donos, ele é o nenas que fez. Poeira, poeira, poeira. Poeira levantou o suco de o poeira. Poeira, eu fui no samba de dia, encontrei com a dona Maria. O samba estava tão bom, deu do jeito que eu queria. Poeira, poeira. Poeira levantou o suco de o poeira.